Bom dia, vida! Seja bem-vindo a mais um vídeo na qual estaremos falando de saúde através da natureza. Estamos aqui mês de agosto, fim já da florada, começo de setembro já não vai ter mais essa maravilha da natureza. Estamos aqui diante do cipó de São João, o nome é Pirustévenusta. Olha a abelhinha aqui, olha que coisa linda, olha! Essa planta aqui é uma planta considerada invasora de pastos, ela consegue proliferar no Brasil inteiro, mas ela gosta mais em lugares tipo pastos, beiras de estrada, e a florada dela sempre é mês de junho até no máximo setembro. Muito bonita! Nós estivemos fazendo uma viagem em Tiradentes há uns quatro anos atrás, algumas das pousadas lá têm esse cipó sendo uma planta ornamental. Mas muitas vezes a gente tem uma planta dessa na sua casa, ou perto, ou num terreno baldio, ou num pasto, e até mesmo a cidade, como nós estamos aqui, e não sabe o benefício que essa planta tem. Essa planta, o cipó de São João, ele tem o uso medicinal, através da medicina natural, passada de pai para filho, de avós, vão passando para os seus netos, e que vem trazendo de geração em geração os conhecimentos da medicina natural, que favorecem a saúde das pessoas. Essa planta aqui, ela tem ajudado muito. Eu conheci essa, o cipó de São João, nós conhecemos, eu e minha família, aproximadamente uns 40 anos atrás. Só para se ter ideia, o meu filho mais velho tem 38, 37 anos, e quando meus filhos estavam pequenos, às vezes dava lá os sintomas de gripe, garganta inflamada, ele já pedia o remedinho. Quando falava em remedinho, eu já imaginava que era fazer um chá, ou mesmo tomar lá umas gotinhas que eu fazia de tintura com cipó de São João. E ali, com poucos dias, já não tinha mais problema nenhum, a garganta já estava desinflamada. Se o problema era problema de bronquite, resolvia os problemas. Nós crescemos, eles cresceram, vendo a gente fazer isso. Mas de onde nós tiramos isso? Foram passados de pais para filhos. E hoje a gente vê com tristeza que as pessoas hoje preferem ir à farmácia buscar recursos para a saúde, ao invés de buscar na natureza. Aqui é uma planta que já foi agora objeto de estudos, já existem vários estudos científicos falando dos princípios ativos do cipó de São João. porque viram, né, através de pessoas simples, pessoas desde o campo, usando essa planta, assim como outras também, o que levaram a fazer pesquisas científicas. E descobriram muito mais que além de problemas de gripe, de resfriado, de problemas de inflamação na garganta, problemas de diarreia, fazer chá com a folha e a casca desse cipó corta a diarreia também. É um excelente anti-inflamatório. E o cipó de São João hoje, ele já pode se falar, porque já tem estudos que comprovam que o cipó de São João, mas a mamacadela, que é uma outra planta, fazendo o tratamento adequado, fazendo o tratamento, né, de maneira fitoterápica, de maneira terapêutica, consegue resolver as questões do vitíligo. Porque vitíligo nada mais é do que a falta de melanina. E ela tem, né, o cipó de São João tem um princípio ativo que ativa a produção da melanina. E nós sabemos que tem tudo a ver, inclusive, o vitíligo, com a maioria das vezes, questões aí emocionais, né. Mas, enfim, se fizer o uso, a gente tem até receita lá que a gente pode passar. Eu faço tinturas de vitíligo, para vitíligo, né, com o cipó de São João. A gente aproveita sempre essa época, é uma época importante, porque passou de junho até setembro, acabou, só no ano que vem. Sempre eu faço a colheita e faço a tintura, porque a melhor forma de nós preservarmos os princípios ativos de uma planta é através da tintura. Então, é uma planta muito boa. Ela tem estudos que falam também que ela trabalha também com relação a tumores também. Então, é uma planta que tem muita coisa para se descobrir, né, nos princípios ativos dela. O certo é que já foi comprovado, através dos tratamentos naturais, os laboratórios já começam já a se interessar e ver que realmente funciona. É uma planta muito boa. Pessoas que têm problemas de reumatismo, artrite, artose, também podem fazer uso dessa planta. O único cuidado que deve-se ter com essa planta é que quando você fizer o uso dela, não deve expor a pele. Se for para caso de vitíligo, por exemplo, expor ao sol. Evitar. Por quê? Porque ela é uma planta que, se você fizer isso, ela pode dar uma interferência no tratamento. Outra coisa, quando se fala que essa planta cura, ela cura-se. Nós sabemos que Deus nos colocou à nossa disposição a natureza. Mas precisamos fazer também um tratamento. Eu sei de casos de pessoas que trataram de vitíligo, se curaram fazendo uso dela juntamente com a mamacadela, mas também seguiram a risca. Uma prescrição de uma alimentação saudável, evitar certos tipos de alimento, evitar bebidas alcoólicas, refrigerantes, enfim, tudo aquilo faz mal. Planta maravilhosa, linda, ornamental e uma planta que nós não poderíamos deixar passar despercebido. Porque passou setembro, só no ano que vem. Se você conhece alguém que tem problemas com relação a vitíligo, ou mesmo que sejam essas outras coisas que nós falamos com relação à saúde, faça as informações, procura alguém que conheça do assunto, faça um tratamento natural. Eu tenho certeza que se você fizer um tratamento dentro desses princípios, vai se curar com a graça do Senhor Jesus. Vida longa para você e sua família. Nos ajuda a divulgar o canal Bom Dia Vida. Se inscreva no canal e saúde plena para todos vocês. e faço todos vocês.